Neste vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, declaração de jogador do Bahia que chamou atenção e realmente algo um tanto quanto surpreendente. Além disso, vamos trazer também reflexão de campeão brasileiro para o Bahia a respeito da situação do Bahia, com direito, inclusive, a reflexão sobre a derrota que aconteceu. Para completar, tem informação sobre convocação de jogador do Bahia e também situação do Bahia na base, bastante interessante. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal, Bora Bahia, né, com a gente. Fala, nação, Tricoloma, boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje em mais um Tanto no Bara. Mas antes disso, aquela dica para você continuar aproveitando a promoção da Centauro, está aqui com o Combrada, você já conhece, continue em promoção, gente. Esse tênis da Adidas, o Durama SL, está aqui masculino, o valor original é R$ 500,00, R$ 4,99,99, mas está saindo por R$ 2,84,20 no Pix R$ 2,99,99. Quase metade do preço, né, divide em R$ 4,71,05 sem juros. Últimas unidades, então clique no link, fique saído pelo comentário também na descrição do vídeo, adicione aqui o Combrada 10 e garanta logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo informações a respeito da divisão de base do Bahia, é sempre bom a gente divulgar, é assim que às vezes, de repente, aparece alguém aí para fortalecer a nossa base. Dia do Bahia, base do Bahia promove peneiras abertas em Salvador. E aqui tá, gente, quem nunca sonhou ser pivete de aço, chegou a sua chance, o projeto Dia do Bahia foi criado para buscar novos reforços em todo o país, com peneiras abertas e fechadas voltadas para as atletas mais jovens. Nesta semana, os captadores do Bahia estarão realizando peneiras nos seguintes locais. Tá aqui, gente, em Cajazeiras, dia 3 de setembro, amanhã, Campo da Pronaica, 8 horas da manhã, nascidos entre 2011 e 2017. Depois, 5 de setembro, aqui em Itapuã, no Campo dos Brabos 1, Vila dos Ex-Combatentes, também 8 da manhã, entre 2011 e 2017. Os Nascidos, 9 de setembro, Periperi, na Praça do Sol. 12 de setembro, Mirantes do Periperi, na Arena Mirantão. Tá aí, gente, interessante, né? Para a galera que nasceu entre 2011 e 2017, aproveite, chegue junto lá, fortaleça, quem sabe a gente pode ter aí grandes joias surgindo a partir dessas boas peneiras que o Bahia tá fazendo. Então, a informação que eu trago agora é sobre convocado, quem diria, gente, tá aqui, ele mesmo, Lúcio Rodrigues. Luciano Rodrigues é convocado para a seleção uruguaia. O atacante Luciano Rodrigues foi convocado para defender a seleção do Uruguai nas duas próximas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo. Lúcio se apresentou à seleção uruguaia após a partida contra o Bragantino e estará à disposição da equipe sul-americana nos jogos contra o Paraguai e a Venezuela. Os dois confrontos acontecerão nos dias 6 e 10 de setembro. Tá aí, gente, parabéns a Lúcio, né? Importante que ele faça lá uma boa passagem mais uma vez, se fortaleça cada vez mais. O mental também se fortaleça cada vez mais, é muito jovem, tá passando para os processos de adaptação aqui no futebol brasileiro. Tem qualidade, até porque se não tivesse não seria convocado e vai ter mais essa oportunidade na seleção uruguaia. Que ele vai e volte bem, dia 10 é mais uma partida que ele vai ter aí nas eliminatórias. Dia 12 já tem Flamengo e Bahia no Rio de Janeiro. Tanto ele como o Santiago Arias vão ser com certeza avaliados e o Bahia vai avaliar se é caso de serem utilizados ou não nessa partida decisiva. Provavelmente o Bahia deve buscar organizar uma forma de eles já estarem aptos para enfrentar, ou pelo menos para estar ali à disposição do treinador Rogério Senna. Boa sorte a Lúcio e que o Bahia depois se articule de tal modo que tenha todos à disposição para essa decisão importantíssima contra a equipe do Flamengo. Falar em Lúcio está aqui, inclusive, direito a imagens. Ele postou na rede social dele, gente, está aqui, inclusive, já com imagens dele viajando e já ali de mala pronta. Já está lá, na verdade, e já se apresentou e agora é torcer para que ele vá bem por lá, viajando, seja feliz, boa sorte para ele, felicidades e que ele faça um bom papel lá na seleção. Uruguaia, até bom, é bom que se diga, né? É um ativo do esporte do Bahia. Então isso também é importante até no aspecto da valorização. Outra informação aqui, pessoal, é a respeito de palavras de Ronaldo lá no jogo aberto, lá da Band, ex-goleiro do Bahia, campeão de 88. Ele trouxe reflexões bem interessantes. Vamos trazer aqui o que foi que eu lhe disse. Não posso trazer claras imagens do jogo, mas a gente traz aqui com frame para que vocês ouçam o que Ronaldo disse a respeito do nosso tricolor de aço. Está aqui, pessoal, vamos ver. O Daniel falou tudo aí, né? Eu acho que os problemas do Bahia, desde o ano passado, que o Rogério se assumiu, são recorrentes, principalmente na defesa. E esse jogo que o Bahia é de aproximação, de posse de bola, que o Rogério introduziu no Bahia, que fez muito efeito no primeiro turno, vindo de que o Bahia ficou ali brigando no primeiro lugar, segundo, terceiro, e o Bahia ganhou gordura, existe um pecado nessa situação desse estilo de jogo do Bahia. O grande pecado é que o Bahia não tem uma bola longa para atacar os espaços. A única jogada que teve nesse estilo, que é o que o Botafogo faz hoje, por isso que é o líder do Campeonato Brasileiro, ele ataca muito o espaço com a bola longa. Inclusive, no gol de Jesus lá, o Igor de Jesus, o quarto zagueiro mete uma bola de 40 metros. Ele domina do peito e faz o gol. Tem posse de bola? Tem também. O Bahia tem maior posse de bola em todos os jogos, mas não ataca, deixa o zagueiro adversário descansar muito. Só no toque, no toque, não chega. Tem que tentar forçar o zagueiro adversário, até é um erro. Eu também não gostava que desse o balão, não. Mas aí, não ocupe o Rogério Senna, não, torcedor. Sabe por quê? O treinador vai até a linha do campo. Lá dentro, quem decide é o jogador. Eu mesmo, ele não queria que saísse com o chutão. Mas como é que eu não vou meter uma bola pra Zé Carlos numa velocidade enorme que tinha e habilidade? Não ia meter o Marquinho, não ia meter o Bobô. Eu metia sim, eu saía duas, três. Naquela época, podia atrasar a bola pro goleiro. Mas eu metia no terceiro pra poder forçar o zagueiro adversário. Então, não ocupe o treinador, porque ele vai até a linha do campo. Ele não tem um chip lá nos jogadores pra ele apertar o botão aqui e dizer ao cara que tem que sair do gol. Ele tem que fazer a leitura do jogo. Ele tem que tomar a decisão correta. O goleiro tem que ser ousado. Eu gosto do Marcos Felipe, é um jogador que tem reações rápidas. Gosto muito do estilo que ele tem, de atacar o adversário, fazer o jogo um contra um contra o atacante. Dificilmente ele leva o gol. Mas na saída de bola, principalmente diagonal, ele andou até bem nos jogos contra o Botafogo. Nos quatro jogos que o Bahia não tomou gol, ele tava bem se posicionando no lugar certo. Porque a questão do posicionamento, você vê que no gol que o Bahia sofreu, se puder repetir aí, ele ameaça sair e volta. Ele ameaça sair e volta. O goleiro ameaçou sair, ele tem que sair. E, ah, você tá crucificando. Não é crucificando, é porque eu joguei muito tempo ali embaixo. Só no Bahia eu joguei quase 400 jogos. E eu sei o que é isso. E eu não tinha estatura. E ele usa as mãos, o goleiro usa as mãos. Ele tem que auxiliar os seus zagueiros. Apesar de que eu acho que o Bahia carece da questão aérea, da parte defensiva também. Ó, Mário... Oi, gente. A experiência, né? A análise de Ronaldo pertinente. Sim, essa questão de atacar o espaço é importante. Isso traz pra mim a necessidade dessa variação tática e da formatação do elenco também. Um elenco muito construtor, mas pouco agressivo. Esse elenco do Bahia. Fica essa reflexão importante. Algo a se pensar para os próximos jogos. Pra que o Senne trabalhe nessa pausa FIFA. E sobre a reflexão dele a respeito de Marcos Felipe, concordo. É questão da personalidade, inclusive. Algo a se pensar com carinho. Afinal de contas, o goleiro, se vai sair pro gol, tem que ir definido a sair pro gol. Por mais que também, pra mim ali, tenha sido muito culpa e responsabilidade do nosso sistema defensivo. Que deixou, claro, o jogador do Bragantino subir sozinho. E cabecear, ainda que o lance tenha sido extremamente ajustado. Mas fica aí a reflexão de um cara que tem muita experiência. E que tem muito a agregar pro nosso tricolo de ácido. Pra completar, gente. Vou trazer aqui essa declaração surpreendente, até polêmica, de Rafael Ratão. Vou trazer inicialmente a reportagem do BN. Que, inclusive, destacou essa situação. E tá aqui, pessoal. O Rafael Ratão cita a falta de vontade na derrota do Bahia para RB Bragantino, do Brasileirão. Aqui ele deu na entrevista. E aqui o BN trouxe. O Bahia perdeu por 2x1. Para o Red Bull Bragantino, na noite deste domingo. Em partida valida pela vizinha da quinta rodada. E concedendo entrevista ao canal Premier, no gramado do Nabil Bixedi. O atacante Rafael Ratão lamentou a derrota e avaliou a partida. Citando falta de vontade para a equipe matar a partida logo no primeiro tempo. E aqui, gente. Palavras dele, Rafael Ratão. Foi muito ruim tomar gol no último minuto. A gente sabia da dificuldade que era o jogo. Mas faltou um pouco mais de vontade do nosso time para poder fazer o gol no começo do primeiro tempo. Infelizmente, não deu. É isso. Agora, acertar os erros para o próximo jogo pela Copa do Brasil. Comentou o Camisa 21. Tricolou. Tá aí, gente. Surpreendente, de certo modo. Eu vou trazer, inclusive, o vídeo aqui para quem não viu o vídeo. Para a gente entender o que foi falado. E compreender o contexto da fala dele. Lá na... Depois da partida. Depois da partida, a gente teve essa situação com ele. E ele deu a entrevista. E vamos ver o que foi que ele falou. Para a gente entender mais ou menos o que foi disso aí. Já trazendo o seu primeiro convidado. E o Bahia perde fora. Muito ruim por ter... O que faltou para o time segurar? Faltou atenção? Desligou ali no último momento? Sim, muito ruim. A gente sabia da dificuldade que ia ser aqui o jogo. Mas faltou um pouco mais de vontade do nosso time, né? Para poder fazer o gol no começo do primeiro tempo. Infelizmente, não deu. É isso. É acertar com os erros agora para o próximo jogo pela Copa do Brasil. Aí, gente. Um cara, inclusive, que para mim já merecia ser titular, pelo que tem apresentado. Caiu de produção no lado direito. No lado esquerdo quase fez um golaço. E querendo ou não, está jogando. Está um momento melhor do que está sendo do que é verdade. Não sei por que. Não está como titular. E chama atenção porque ele deixou claro. Aí, faltou vontade no primeiro tempo para definir a partida. Eu diria que faltou qualidade. Ele foi até um pouco cuidadoso. Mas querendo ou não, também ali. Deu uma alfinetada. Chamou atenção. Isso pode até repercutir internamente. Não se sabe. É um cara de grupo, inclusive. Extremamente dedicado. Parabéns, Ratão, pela dedicação. Veja como ele até fisicamente valeu bastante. É natural. Se ele se incomodou, é bom sinal. O importante é que quem está lá internamente se incomode realmente. E, de fato, ficou essa impressão. O Bahia teve chance de resolver. No primeiro tempo, não resolveu. Ele não jogou. Ou seja, quem estava no ataque do Bahia, com certeza, não deve ter recebido muito bem esse tipo de declaração. Querendo ou não, acaba sendo uma polêmica. Mas a gente torce para que nada disso reverbere e se resolvam. O clima seja positivo e tente aí surpreender o Flamengo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com geral. Ajuda a gente a chegar a 70 mil e aproveita a promoção da centavo. Tamo junto. Saudações, colores. E até a próxima. E até a próxima.